Mequê, mequê, família, tem que falar o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba! A polícia do MPLA maltrata e detém duas jornalistas da Rádio Despertar. Enquanto isso, assaltos à residência preocupam moradores na centralidade do CQN. E a polícia faz patavina nenhuma. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, uma situação lamentável, gravíssimo. Estão a ouvir bem? Gravíssimo. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike para você que está entendendo, não curtindo o vídeo. Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, crie a sua própria opinião, que é bem essencial, é bem importante mesmo, ok? E, ah, então, sem mais gols, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bom, a polícia do MPLA, está a entender, maltrata e detém dois jornalistas da Rádio Despertar. Oi, não é política que estamos a falar, estamos a falar de factos. Está a entender? Jornalistas. Está a entender? Enquanto isso, a população preocupada a assalto às residências na centralidade do CQN. E a polícia faz patavina nenhuma. Sabe por que não faz? Porque são todos criminosos, são todos bandidos. Lamento dizer. Está a entender? Olha aqui, dois jornalistas da Rádio Despertar, nomeadamente Maria Sila Xipa e Vitória Sacutala, foram maltratadas e detidas ou retidas pela polícia do MPLA durante longas horas em Viana, que custe quando tentavam realizar uma reportagem naquelas circunstrições. Fonte Rádio Despertar. Os jornalistas, ou as jornalistas em pleno gozo das suas funções, bem identificadas, foram obrigadas a deletar todo o material gravado das denúncias que os populares relataram. Vitória Sacutala contou o terror que apanhou no momento da cobertura, lamentando a forma da detenção como se fosse qualquer pessoa, pois que exibiam a carteira profissional. A mesma foi e disse, abre aspas, estamos fartos das detenções dos jornalistas. É a hora desta classe de se juntar para pôr cobro a isso, né? Rematou, fecha aspas. E a família basicamente disse, olha, para vocês não pensarem que é fictício, que é entre outros, vamos lá ouvir aqui as falas das próprias jornalistas. Lamentável. Está a entender? Lamentável. Vamos lá ouvir aqui. Meu Deus, esse senhor vai cair de atenção, senhores. Eu sou jornalista, eu não posso fazer nada, é o meu trabalho. Bem, o que aconteceu é o seguinte, nós recebemos a chamada de populares que estavam a acontecer demolições no bairro Kikus, propriamente no canal. Ali um bairro com o nome de bairro BIE e lá fomos, eu e a colega, para então atender ou acudir o chamado dos populares. Posto no local, encontramos um aparato policial e não nos deixaram exercer o nosso trabalho. Nós, como jornalista, devemos respeitar o nosso trabalho. E nós estávamos identificadas. Tínhamos os nossos passos, tínhamos a nossa carteira. Portanto, são documentos que identificam que devemos exercer o nosso trabalho. Mas, infelizmente, não respeitaram a nossa identificação. Nos foi tirado todo o material que estávamos a trabalhar com ele e pediram-nos para deletar as imagens. Mas foi um momento constrangedor que eu não quero viver. E gostaria de pedir a todas as entidades, quando um jornalista vai ao encontro de uma matéria e está identificado, deve ser respeitado o seu trabalho. Eu peço, encarecidamente, que o nosso trabalho como jornalista seja respeitado. Porque, se assim for, nós não estamos a gozar da liberdade de imprensa. E a jornalista Avitaria Sacotala denuncia o uso de força e ameaças por agentes da Polícia Nacional durante a cobertura do cenário, que deixou ao relento centenas de famílias. Chegámos simplesmente para fazer o nosso trabalho. Lá, quando chegámos, já só via tiros e tudo mais, conseguimos nos esconder numa das casas. Mas, ao sair de lá, depois de ter cessado, dirigimos-nos a um agente da ordem pública. Identificámos-nos, mostramos o nosso espaço, explicámos. Estamos aí para fazer o nosso trabalho. Somos jornalistas, viemos do Sítio X e queremos apenas também conversar e saber por que estão a demolir as casas das populações e por que razão, quem é o proprietário do terreno. De repente, saímos dali, fomos para a casa que estava a ser demolida, porque é uma casa de grande obra. Lá chegámos e dissemos, meu Deus do céu, essa casa vai para o chão, o senhor lá a chorar e tudo mais. Chegámos, começámos a falar com o pessoal. Daí, a minha colega Sila, eu e a Sila, obviamente que estávamos a filmar também, para levarmos a matéria completa. Começámos a filmar, vem um deles, estavam todos armados e simplesmente dizíamos que estamos a fazer o nosso trabalho. Eles não queriam receber o nosso material de trabalho, reteram os nossos telefones que estávamos a filmar e pediram, exigiram que nós apagássemos. Mas não pôde, não pôde. Como é que nós vamos apagar o nosso material de trabalho? Eu fui para lá para pegar o material, para vir à rádio e tratar também, publicar a informação e notícia. A primeira nota é que estamos em presença de um abuso de autoridade. Nenhum agente da Polícia Nacional está autorizado, nem pela Constituição, nem por lei nenhuma, a obrigar a que os jornalistas destruam o material que foi recolhido num espaço público, na sequência de uma reportagem de interesse público. Não há nenhuma lei, não há nenhum poder conferido à Polícia Nacional para agir nos termos que agiram. Portanto, estamos na presença de um abuso de autoridade. E este ato praticado por agentes da Polícia configura um atentado à liberdade de imprensa nos termos do artigo 226 do Código Penal. O Sindicato dos Nunes Anglantes encoraja os colegas para que lancem mão a uma participação criminal de modo a que sejam responsabilizados os agentes da Polícia que abusaram da autoridade. Os agentes da Polícia Nacional têm o direito de exercer a sua atividade nos mesmos termos em que os ministros estão autorizados pela Constituição a exercer a sua atividade sem restrições. As restrições no exercício da liberdade de imprensa estão consagradas na Constituição. Não estamos na presença de um segredo de justiça, não estamos na presença de um segredo de Estado, não estamos na presença de qualquer ofensa à honra, nem a crime nenhum. Portanto, esses são os únicos limites a que os jornalistas devem respeitar. Tudo o resto, os jornalistas estão autorizados a abordar sem autorização, sem tambos. Portanto, o que aconteceu foi um abuso de autoridade e, por isso, o Sindicato dos Nunes Anglantes encoraja os colegas a abrirem uma participação criminal do modo que esses jornalistas, esses agentes da polícia possam ser responsabilizados. E a família, vocês ouviram? Enquanto isso, enquanto eles estão lá a reter, a maltratar o jornalista, a população, está a entender, se queixa de assalto a residências na centralidade do Sequele. Olha aqui, a centralidade do Sequele está a viver um período de intranquilidade motivada por uma onda de assaltos em residências levadas a cabo por elementos, na maioria, já identificados, segundo a polícia do MPLA. Mas não prendem. Sabe por quê? Porque são todos amiguinhos. Por Isaías dos Anjos. A polícia já tem uma ideia de quem pratica esse tipo de assaltos, bem como os recursos usados para materializá-los. No dia 10 de agosto do corrente ano, um cidadão que não quis se identificar foi assaltado em sua residência no horário compreendido entre duas e quatro horas da manhã. O mesmo foi e disse, abre aspas, Estive acordado até uma hora e deixei meu filho na sala que se ausentou na mesma hora. Depois, às quatro horas da madrugada, a minha esposa acorda para ir à casa de banho e depara-se com as lâmpadas da sala e do corredor acesa. Apagou-as e voltou a dormir. Mas, passado 30 minutos, eu acordo e a primeira coisa que identifico é a ausência do telefone deixado na sala para carregar. Na fecha aspas, narrou, acrescentando que a casa estava toda fechada, mas tinham as chaves da porta. Ao vistoriar o interior da casa, deram conta também do desaparecimento de 50 mil kwanza, artigos que faziam parte do negócio da esposa e um cartão de ovo deixando sobre a mesa. Uma hora depois, foi encontrada uma faca de cozinha assinalizada no prédio em frente, bem como o lixo de ovo. O facto levou o proprietário da residência a deslocar-se à esquadra próxima onde encontrou as duas famílias e relataram casos semelhantes. A polícia disse conhecer quem realiza esse tipo de assalto, mas não prende. E assegurou, salientando que se trata de rapazes com idade descompreendida entre os 12 e 25 anos que recorrem ao uso de um pão mágico que deixa as pessoas em sonolência até eles se retirarem. A polícia acredita nisso, mano. A polícia. Segundo a polícia, alguns desses marginais já tiveram passagem pela polícia, mas por serem menores, são devolvidos aos seus pais. A nossa equipa, que reporta, de reportagem, não ficou por aí e ouviu outros moradores que quase todos foram unânimes em confirmar este fenômeno que deixa todos desolados. Helena, 36 anos de idade, disse que, na presença do carrossel de Sekele, em fase de comemoração do seu nono aniversário, tem atraído pais e crianças enquanto a cidade fica deserta e os assaltantes planeiam e executam tranquilamente os seus assaltos. Vitor, 41 anos de idade, morador do Bloco 6, afirmou que a polícia, outrora, já patrulhou e apanhou um número considerável de assaltantes. De lá para cá, a cidade de Sekele vive amedrontada porque a polícia deixou ou baixou a guarda, verificou. A cidadã rosa de 28 anos de idade e moradora do Bloco 9, alinha do mesmo adiapação, né? A forma como este jovem assaltam é traumatizante porque é como todos se vivêssemos na rua, pois os bandidos passeiam em nossas casas enquanto dormimos. A Merco Santos, de 36 anos de idade, declarou já ter sido vítima de assalto e assessor do seu veículo e pede intervenção policial que já se sabe a identidade dos marginais, mas os deixa solto, tá entendendo? É basicamente isso, bandido bom e bandido morto, mas eles não prendem essas pessoas, sabe o que eles vão fazer? Vão atrás de jornalistas, tá entendendo? Vão atrás, é isso que eu tô a falar, olha, eu poderia ter que falar outra coisa, mas infelizmente eu não posso. Essa é a nossa polícia, lamentavelmente, polícia do MPLA. E o Eri, tamo junto, de outro aproveito na casa. O vídeo de hoje foi esse, se inscreva no canal, ativa as notificações para todo o vídeo, comenta porque se tem uma notícia, se você não sabe, é de saber para nós, e tem notícia. A nossa campanha para aprender falando a família desses que atunem todos continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, esquece o que é muito importante, e até um vídeo, até o próximo vídeo, é MSV, até ver que chega até você, até ver que não mais o lado, sem manhã. E aí